Pode ser descontrolada, mas é uma tentação Descontrolada, mina maluca Tá no rasante, no toque da raia-ruza Só quer curtir, te anço da vida dura Os playboy querem investir, mas é lazo e abusa Descontrolada, mina maluca Tá no rasante, no toque da raia-ruza Só quer curtir, te anço da vida dura Os playboy querem investir, mas é lazo e abusa Os playboy querem investir, mas é lazo e abusa Vou explicar, hein? Se liga na vibe, a noite começou E ela chegou tipo modelo Com a mão na cintura, vai até o chão Desce com a mão no cabelo Acompanhada, gosta de balada E jogada, beijosa, paz, canteio De sexta e domingo, só bebe tequila Seu predileta é o José Cuevo Sabe que ela é DJ Descontrolada, mina maluca Tá no rasante, no toque da raia-ruza Só quer curtir, canso da vida dura Os playboy querem investir, mas é lazo e abusa Os playboy querem investir, mas é lazo e abusa Os playboy querem investir Mas se tá calor, elas volta o vestido A sandália da luz de tal De pulo do gato, garoto e guerreira Essa mina é tentação Tá no camarote, na pista ou na rua Eu quero ver você no olhar Em qualquer lugar que faça Faz os homens delirar Descontrolada, mina maluca Tá no rasante, no toque da raia-ruza Só quer curtir, canso da vida dura Os playboy querem investir, mas é lazo e abusa Os playboy querem investir, mas é lazo e abusa Pode ser descontrolada, mas é uma tentação Descontrolada, mina maluca